Começam amanhã as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O prazo vai até 31 de julho. Para participar, basta acessar o site fies.mec.gov.br. De acordo com o Ministério da Educação, o cronograma do programa foi alterado devido a inconsistências no processamento da distribuição de vagas nas instituições de ensino superior.